Fiquei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem salto Só pensa que vai ser feliz que nunca vai sofrer Porque, porque Qualquer pessoa apaixonada que já segue a sua casa Incapaz de aceitar você, eu vou machucar Insiste nada, chama é nada, deixa me perder Sem saber Eu devia ter uma tarde Naquele dia que você Mas meu coração despreparou Abandonado e carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar Quando eu ia te amar Me deixou Eu vou jurar Vou tirar Até você Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível O que eu não me encontro Pra pessoa Vou me encher a dor E bem melhor do que você E bem melhor do que você E não me faça sorrir Vamos chão